Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Camacho. Hoje eu tô com o meu paciente com o Renan. O Renan, ele veio a primeira vez com uma dor lombar que irradiava pra perna. Era uma dor bem chata, ele vai explicar um pouquinho melhor. Mas a gente hoje quer falar da importância de você continuar o tratamento, né? Ele já tá na décima segunda sessão, então no começo ele fez uma vez por semana, direitinho. Aí ele foi melhorando, foi passando as dores, ele foi ficando bem, foi melhorando a qualidade de vida. Ele é atleta, ele corre, então melhorou a corrida dele também. E aí a gente passou pra 15 dias e agora ele tá uma vez por mês. Braço lá na frente, isso aí já é um paciente educado, já sabe como deitar, como ficar com o braço. Já fez várias sessões. Diferenciazinha. Incomoda a lombar? Muito pouco. Tranquilo? Tranquilo. Direito mais, esquerdo mais. Na verdade o lombar tá tranquilo, porque pega um pouquinho mais o joelho direito. Joelho um pouquinho? Tá. Já mexemos nesse joelho, né? Sim. Muita corrida, acaba compensando. Se incomodar em algum lugar você me avisa, tá? Tá. Um pouquinho no lombar mesmo. Uhum. Um pouquinho mais perdi muito. Direito mais, né? É. Um pouquinho mais bravante. Um pouquinho mais tenso mesmo. Aí na esquerda. Uhum. Tranquilo aqui? Um pouquinho também, né? Um pouquinho no glúteo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a mexer nisso aí. Bora, Renan. Isso. De novo. Respira fundo pra mim. Solta o ar. De novo. De novo. Respira. Boa. Ó. Vamos lá. Sombrinho de sempre, né? Uhum. Eu acho que eu tenho isso. Baixar tua cabeça. Ótimo. Deixa bem solto aqui pra mim. Respira fundo. Lindo. Tudo bem? Uhum. Barriga pra cima. Eu tô meio amordido aqui de cachorro. Tá na barriga, né? Tá me incomodando mais do que eu. Eu tinha esquecido disso. Dobra aqui pra mim. Abraça. Uhum. Isso. Desce um pouquinho mais. Reto? É. Isso. Perfeito. Respira fundo. Solta. Trava não. Respira. Agora sim, tudo bem? Tudo. Pô, não tá crocante hoje? É, faz pouco tempo, né? Da última, né? Vira pra cá, pra mim. Você tá mantendo bem. A gente fez pouco tempo, a última, né? Foi na segunda. É. Estica de baixo. Dobre de cima. Segura aqui. Respira fundo. Solta. Boa, tudo bem? Tudo. Por outro lado, pra mim. Estica de baixo. Dobra de cima. Lindo. Sim que eu gosto. Barriga pra cima, pra mim. Abaixar um pouquinho de tua cabeça. Uhum. Pode deixar bem solto na minha mão, tá? Uhum. Não, a gente tá me encomendo um pouco mais pra cima. Então, aí. Aqui, né? Aqui, né? Na direita, né? Atrás da orelha, é isso. Uhum. Mas é, isso aí. Um pouco mais na direita. Na esquerda, um pouquinho também. Isso aí. Bora? Uhum. Solta o peso na minha mão. Respira fundo. Que lindo, lindo. É isso. É. A gente tá mantendo melhor já essa cervical, essa lombar. Perfeito. Comoda? Não. É isso aí. Soltar um pouquinho a musculatura. Então, agora a gente vai passar esse aparelhinho elétrico. O pessoal chama de breitadeira. A ideia é soltar um pouco a musculatura profunda dele, tá? Ele pega a musculatura superficial, mas como a força dele é bem grande, então a ideia é soltar músculos pequenos, profundos, que tá muito tenso. É bem forte, tá? Tranquilo, Renan? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tchau. Não me amou. Bom, eu estava alguns meses com um problema de dor na lombar que irradiava também para a perna direita, para o joelho e para a coxa direita e para o joelho, eu fiquei pelo menos uns 4 meses com esse problema desde agosto do ano passado, uns 5 meses, até que eu iniciei o tratamento na virada do ano e, enfim, comecei a fazer as sessões de quiro, no primeiro momento uma vez por semana e depois foi passando a cada 15 dias. Eu fui sentindo uma melhora muito grande, de forma rápida até, principalmente na questão da lombar, que era onde me incomodava mais e eu sou atleta amador, eu corro, agora estou correndo até meia maratona e isso vinha me incomodando muito naquela época, porque eu tinha muita dor na lombar, que me doía e incomodava durante a corrida também. Aí durante tratamentos foi melhorando, melhorando, melhorando e agora eu sinto que para correr esse incômodo eu não tenho e o reflexo que eu sentia na perna, ele foi melhorando também bastante, eu ainda vou dizer que eu sinto um pouquinho, inclusive por isso que eu continuo o tratamento também, só que não tem nem comparação com o início, é visível que eu tive uma melhora muito grande. E um ponto que eu acho que vale a pena também falar é a qualidade de vida, que eu realmente também contra as situações da minha vida, acho que eu melhorei minha qualidade de sono, meu ânimo, minha motivação pessoal, eu acho que o Kiro teve esse impacto aí também e é isso. Tranquilo? Ficou bem nos ajustes? Beleza, ótimo. Tudo certo? Então tá bom, eu te espero daqui a um mês de novo para a gente continuar o tratamento, para continuar com a importância de manter isso como um atleta, como fazendo as corridas. É importante a gente ir seguindo o tratamento para você ir mantendo ajustado o teu corpo alinhado e para manter uma performance boa. Conforme você vai tendo desníveis na coluna e desequilibrando isso, você vai também ter diferença no seu esporte, você vai jogar o teu corpo mais para um lado do que para o outro, então você vai sempre compensar mais um lado do que o outro e isso a longo prazo você pode vir a machucar. Então a ideia é manter o Renan alinhado agora que a gente passou a dor dele, passou toda a fase de crítica dele e mantendo ele alinhado por enquanto ainda, uma vez por mês, mas a gente quer tentar espaçar mais ele o mais rápido possível para ele mantendo para o esporte e continuar a qualidade de vida. Tranquilo? Beleza, obrigado. Não, tá muito... Tá muito junto, né? Senta no... Tá bom. Senta aqui melhor, você tá muito... Eu não vou ficar te olhando. Não acontece, sério, assim. Não, não acontece mesmo. Não vai ser, a gente não faz isso. Eu fico olhando nem assim, os caras estão querendo me ver. Não, vai assim, vamos lá. Melhor? Melhor, melhor. Tô menos intimidado. Agora tá mais tranquilo, porque mais longe, deu até a volta.